Essa é a aula número 6 do curso Gestão de Conflitos pela Água. Como a gente tinha explicado, esse conjunto opções era muito longo. A gente separou em três partes. Essa é a parte 2. Vamos ver opções reais de conflitos pela água sendo dirimidos. Então, aqui é um caso da indústria. Essa indústria é a indústria Coruripe. Essa indústria de produção de açúcar, álcool e bioeletricidade tem 5 unidades. Boa parte dela se encontra aqui na região do Triângulo Mineiro, ali na fronteira com São Paulo. E esse rio que está aqui separando São Paulo e Minas Gerais é o Rio Grande. Então, o que essa usina tem para mostrar em termos de eficiência do uso da água para você dirimir conflitos? Então, acontece que essa indústria está aqui o seu tamanho, para ter uma noção. Ela produziu açúcar, etanol e bioeletricidade e ela usou as águas residuárias para irrigar o canavial e reutilizou a sua vinhaça, reduzindo a pressão sobre os aquíferos. Reduzindo a pressão sobre os rios. Então, o reuso dos seus efluentes para a irrigação é uma maneira que teve o setor industrial do açúcar e do álcool de minimizar o seu impacto no meio ambiente. Outra opção que ela teve foi o irrigação, porque para você produzir açúcar, álcool e bioeletricidade é preciso ter água no canavial para o canavial crescer como água na planta industrial. No caso em questão, houve um forte investimento em gotejamento, uma forma mais eficiente de consumo de água. Então, você observa o seguinte, a eficiência é maior e vejam a produtividade anunciada. Aqui se consegue quase 100 mil quilos de cana por hectare. No método convencional, a empresa acusa 70. Então, são exemplos reais brasileiros e contemporâneos de como as indústrias estão fazendo para ter um melhor comportamento, para enfrentar a escassez hídrica que tem sido uma situação comum no Brasil. Agora eu vou trazer o caso do Peru. O Peru é um país que tem uma diversidade geográfica muito grande. Tem regiões com muita água, regiões com pouca água. Mas, uma coisa é certa, é um país que é um grande produtor de minério. Vou trazer uma situação aqui, um conflito entre mineração e cidades no sul do país, lá na cidade de Arequipa. Então, a situação é o seguinte, Arequipa era uma cidade que não tinha 100% do efluente tratado. Ao mesmo tempo, a cidade e a mineração disputavam o mesmo rio como fonte de água. Houve o seguinte acordo, a mineração ia recolher esses esgotos, 100% deles, tratá-los numa taxa de 1,8 metros cúbicos por segundo. Desse volume tratado, a mineração podia ficar com 1 e 0,8 voltaria para o rio. Tudo sendo feito desde a construção e a operação com recursos da mineradora. E esse é o slide que sintetiza essa relação. Aqui está o valor do investimento que foi feito. E mostrando isso, que a empresa recolheu e tratou 1,8 metros cúbicos por segundo, dando ela o direito de ficar com 1 metro cúbico para a sua operação industrial. E 0,8 voltando para o rio. Então, essa foi a solução construída por todos lá que estão nessa região de Arequipa. Esse é um caso no Brasil, da usina hidroelétrica de Batalha, que fica no rio São Marcos. Qual é a situação aqui? Foi feita uma barragem para gerar energia hidroelétrica em função de uma vazão de montante. De repente, a expansão da agricultura, a montante, podia impactar essa vazão. O empreendimento hidroelétrico podia ficar incapaz de entregar a energia para a qual foi construída e para a qual tem contratos por causa de uma redução gradual das vazões de montante, fruto da irrigação. Essa situação mobilizou durante muitos anos os órgãos gestores. Houve um pacto lá em 2010 e agora, em 2021, um novo pacto. E aqui está o novo acordo. Aqui vocês podem olhar os órgãos envolvidos e o acordo que foi feito. Uma resolução conjunta, que não foi fácil. Envolveu muito debate. E o que é que contém de mais fundamental esse acordo, essa resolução? Então, o artigo 2, ele estabelece um limite máximo otorgável. Então, vocês podem imaginar a dificuldade e a tensão que causa na bacia se você fala que na usina, a montante dela, você tem um limite máximo otorgável. Eu acho que quem é do setor compreende como isso é impactante para um órgão gestor, esse tipo de solução. Mas foi o que se apresentou. E veja que essa solução aqui, ela não tem nenhum ano e meio de feita. Então, ela é nova, ela é recente. Ela é o fruto de muito trabalho, de uma equipe muito competente, dedicada a esse assunto. Assim como o artigo 3 também não é longe de polêmica. Ele diz o seguinte, suspende novas otorgas até que eu faça uma análise do que já foi feito. Então, isso faz com que novos empreendimentos fiquem em marcha lenta, porque você suspendeu novas otorgas. Então, eu queria chamar a atenção disso. A resolução, ela bota alguns pontos. Aqui são apenas dois, né? Que são complexos de serem tomadas decisão. Agora, eu acredito que foi a solução possível de se encontrar, porque são grupos muito organizados, né? E muito competentes que se reuniram, que conversaram. E essa foi a solução que encontraram para dar uma solução mediada para o conflito da bacia do Rio São Marcos. Aqui, o outro exemplo no DF. Então, entre vários exemplos no DF, que eu vou comentar numa outra aula sobre um livro a esse respeito, eu traquei um exemplo. Então, havia um canal que levava água para o Santos Dumont com terra nua, né? O que causa, certamente, uma perda de invasão no trânsito. Qual foi a solução? Poxa, a gente vai continuar essa irrigação usando o canal Santos Dumont, só que a gente vai agora levar essa água através de uma tubulação para você reduzir ou minimizar a perda no trânsito. Então, outra medida que é feita, no caso, em questão estrutural, né? Para você reduzir a perda de água e você dirimir o conflito pelo uso da água nessa região que fica lá no DF. Aqui é uma experiência do IGAM. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? O IGAM tem um instituto chamado Comissão Gestora Local. Eu acho que todo mundo deve conhecer. É facilmente encontrado no site do IGAM. é uma maneira de você conciliar conflitos pelo uso da água. O que é que o IGAM faz? O IGAM reúne as pessoas de uma região que está sob tensão hídrica, que está sob estresse hídrico, e o IGAM trabalha com certas regras que estão bem colocadas para que o IGAM e os usuários da bacia encontrem um ponto de consenso. Então, essa é uma metodologia bastante interessante e deve ser conhecida em profundidade. Comissão Gestora Local. Aqui é um exemplo industrial do reuso, né? O reuso no Brasil tem grandes possibilidades. Eu acho que o Brasil vai andar muito nas próximas décadas no reuso da água. O exemplo mais importante brasileiro em volume, em qualidade e em tempo de operação é a Aquapolo. A Aquapolo é a maior planta da meclatina de tratamento de efluentes do Brasil. Ela pode tratar uma quantidade de água que chega a quase um metro por segundo. Ela pega efluentes das retas do ABC de São Paulo e entrega algumas indústrias. Essa é uma operação que já acontece há bastante tempo e certamente é o melhor exemplo brasileiro com mais tradição de operação de como você pode pegar efluentes domésticos e tratá-los para atender alguns usuários. No caso em questão, as indústrias que cercam a região ali do ABC de São Paulo. A inovação faz parte das medidas para resolver conflitos pelos da água. Aqui eu trago uma provocação da indústria. A indústria inovando, fazendo parte da solução. E qual é a provocação? A provocação é vocês. Olhem essa imagem aqui agora. Podem parar o vídeo. Olhem essa imagem. e o porquê essa máquina ela recebeu o prêmio do ano de inovação. Vocês podem parar o vídeo aí e dar uma olhada porque essa máquina de lavar roupa ela recebeu um prêmio de inovação. Observem que há um copo superior com a roupa branca e há um copo maior com a roupa colorida. Ou seja, quem lava a roupa em máquina sabe que você não pode misturar a roupa branca com a colorida. E essa máquina fez isso automaticamente. Então, de maneira que com um único giro com a mesma energia que gira a máquina e com um balão de água ela lava o copo de cima a água a roupa branca e o copo de baixo a roupa colorida. Então, qual é a provocação? Há sempre espaço para inovação ser introduzida na nossa realidade para ajudar a dirimir conflitos pelos da água. Nesse caso aqui, reduzindo a demanda hídrica. Um outro exemplo de inovação Rio Javaés. Rio Javaés é uma região no estado de Tocantins que tinha um conflito pelos da água entre irrigantes. Entre outras ações entre outras ações houve o quê? Houve a instalação de sensores de tempo real para medir vazão mandando a informação para o banco de dados e tudo sendo acessado pela web. Eu acho essa medida muito, muito útil e muito interessante. Então, você pode ir nesse site aqui do Rio Javaés que é uma parceria do governo Tocantins com a ANA e você olhar os pontos. Então, cada ponto desse é uma captação. Quando ela está com a bolinha verde ela está ligada. Então, aqui eu vou dar um clique ali e você vai ver que tipo de dado está disponível como esse aqui. Então, eu vejo o local da captação eu vejo o dia da captação e a vazão. Então, nesse dia em novembro de 2021 a vazão naquele ponto captada era de 8.3. Então, agora o órgão gestor junto com a ANA tem a vazão do Rio e de cada usuário. Isso foi uma ferramenta muito interessante para você ter na mão informações para dirimir o conflito de uso da água. Eu posso afirmar que é um sonho de muito órgão gestor. Muito órgão gestor no Brasil queria ter em vários pontos da sua bacia das suas bacias medição em tempo real de vazão do Rio e dos usos da água. Na próxima aula, a gente continua nesse bloco de opções com a parte 3. Obrigado.